Número 20 é novo. Rosinha, eu chupo. Ela chama-se Rosinha e é uma entrada nova para o número 20 da Tabela Nacional de Vendas. Antigamente era apenas no verão, mas agora até de inverno é vê-los com ele na mão. Um bom gelado era coisa de mulher, mas agora há muito homem que também para si o quer. Há gelado de copo e no crepe não é mau, mas eu prefiro aquele que é agarradinho ao pau. Mas há que ter cuidado quando se está a comer, a forma como faço a todos vou dizer. Eu chupo, eu chupo e vou rodando para ele não pingar. Eu chupo, eu chupo e no fim fico com o pau a brincar. Eu chupo, eu chupo e vou rodando para ele não pingar. Eu chupo, eu chupo e no fim fico com o pau a brincar. Há de gelo e de leite, seja qual for o sabor, já vi para ir chupar, ai muito bom doutor. O gelado é sempre bom ao almoço ou ao jantar. Há quem diga que não, mas por trás vai chupar. Há gelado de copo e no crepe não é mau, mas eu prefiro aquele que é agarradinho ao pau. Mas há que ter cuidado quando se está a comer, a forma como faço a todos vou dizer. Eu chupo, eu chupo e vou rodando para ele não pingar. Eu chupo, eu chupo e no fim fico com o pau a brincar. Eu chupo, eu chupo e vou rodando para ele não pingar. Número 20 é novo, Rosinha, eu chupo.